NAMASKARAM, SADGURU Nossas escrituras e até mesmo as esculturas dos nossos templos retratam muitos tipos de seres como ganas e akshas. São esses os mesmos seres que estão visitando o Manasarovar? As duas únicas culturas que documentaram isso até certo ponto são a... A cultura indiana tem documentado isso extensamente. E a cultura grega o fez também até certo ponto. Sobre a natureza, quando falamos de seres de outro reino, essas são as duas únicas culturas que descrevem formas definidas. Portanto, aqui temos yakshas, gandharvas, ganas, kínaras, apsaras, críticas e... Existem muitos como esses. Acho que temos seres bem reconhecidos de outros reinos, pelo menos mais de 11, 12 variedades deles. Os gregos também têm números similares de... Provavelmente, se não similar, talvez um pouco menos, mas eles também reconheceram. Eu acho que o único lugar... Eu nunca entrei nesse lugar, mas as pessoas me disseram que a melhor biblioteca desse tipo está em Adyar, em Chennai. Essa biblioteca teosófica, supostamente, tem uma imensa coleção de livros de ocultismo que tratam de todos esses aspectos. Mais do que os processos espirituais, é o ocultismo que explora esses aspectos, porque eles estão sempre procurando como usar algum tipo de entidade que tenha o poder necessário, a inteligência e o acesso para fazer coisas para eles. Eles estão sempre procurando como escravizar algo para usar para seu próprio benefício. Portanto, o ocultismo explora essas coisas muito mais que os processos espirituais. Mas no processo espiritual, eu acho que o próprio Gautama fala sobre essas coisas. Gautama, o Buda, o próprio Buda fala sobre muitos diferentes tipos de seres que ele se deparou em seu sádhana, o qual, invariavelmente, alguém se depara quando entra em determinados aspectos. Particularmente quando estávamos em outro lugar, muitas coisas aconteceram, mas particularmente quando nos aproximamos da consagração do Dhyanalinga, esses tipos de seres, como era um acontecimento diário, todos os tipos, não sou bom de categorizá-los e lhe dar nomes e dizer isso é isso, isso é aquilo, mas eles são distintamente diferentes, com certeza, não há dúvida, muito distintamente diferentes nas suas energias, nas suas aparências, em tudo. Estava tudo lá, mas não prestei atenção. Mas em outros lugares, eu prestei atenção a alguma dessas coisas, mas é perda de tempo de muitas maneiras, porque nenhum deles, pelo menos os que tenho encontrado, nenhum deles seria de qualquer importância espiritual para mim. Portanto, se prestei um pouco de atenção neles, no momento que percebi que não era isso, retirei minha atenção dessas coisas, porque eles nunca tiveram qualquer implicação espiritual, eram apenas de implicação existencial. Se você quer explorar a existência, sim, mas se você quer conhecer este, eles não têm utilidade, porque eles são apenas uma forma diferente, tão ignorantes quanto você. Talvez, talvez com tipos diferentes de capacidades que parecem incríveis para você, mas tenho certeza que suas capacidades parecem incríveis para eles. Caso contrário, eles não estariam visitando, não é? Tanto como eles parecem incríveis para você, você deve parecer incrível para eles, é por isso que eles estão visitando. Hoje em dia, eu não tenho esse luxo. Naquela época, não havia paredes na casa. E pela manhã, sempre entre 5 e 45, e 6 horas, quando o sol estava nascendo, eu sempre vinha e sentava no corredor de fora, e o templo não existia ainda, eu estava apenas construindo o templo na minha mente. Todo dia eu sentava lá e olhava naquela direção onde ele seria construído, eu estava apenas, porque eu não tinha dinheiro, não tinha material, eu só o via na minha mente. naquela época, sabe, aquelas criaturas ficavam por perto por um bom tempo, eles são de formas irregulares, mas todos parecidos, como de duas dimensões, sabe, como papelão, andando ao redor, movendo-se ao redor, e fazendo barulhos, e apenas ficavam por perto todo o tempo. Às vezes, eu não conseguia ignorá-los, porque eram muito barulhentos, e, às vezes, aconteceu de, outras pessoas na casa ouvirem as vozes e ruídos como se eu estivesse falando com alguém, e elas saíam e viam que eu não estava falando com ninguém. Eles não podiam escutar direito, mas escutavam algo, eu nunca falei, mas eles faziam muitos ruídos. Você precisa entender, ruídos significa o tipo de ruído que fazemos apenas nós podemos fazer. Quando digo o tipo de ruído, bem, os pássaros podem fazer um tipo diferente de ruído, mas nós dois fazemos o mesmo ruído em termos de frequência, razoavelmente, por isso podemos ouvir um ao outro. Existem outras criaturas aqui que estão fazendo outros tipos de ruídos que você não pode escutar. Portanto, geralmente, esses seres estão fazendo outros tipos de ruídos. Você não pode ouvir, mas esses estavam fazendo ruídos que se assemelham ao nosso tipo de ruído, que estão em torno da faixa de frequência em que podemos nos comunicar. Ou eles estavam fazendo esses ruídos especialmente para mim, ou pertenciam também à mesma categoria de ruídos que nós fazemos. não explorei tudo isso porque meu tempo estava se esgotando, minha areia estava escorrendo, então coloquei os tijolos. Sentei ali e coloquei os tijolos porque meu alicerce estava afundando muito rapidamente. Portanto, se a produção de som deles for da mesma frequência que a nossa, também é possível que seus pensamentos possam ser razoavelmente da mesma frequência dos nossos, seus corpos poderiam ser razoavelmente do mesmo tipo de material, talvez não exatamente, mas do mesmo tipo. Do contrário, seus olhos não os capturariam tão facilmente. Bem, você poderá vê-los se estiver em um certo estado, outras coisas também, mas não tão simplesmente como qualquer outra coisa que vemos no dia a dia. Então, eles são os Yaksha, Gandharvas, Ganas, acho que não, porque eles não se encaixam em nenhuma das descrições que falam as tradições. Eles descrevem os Gandharvas como as mais belas formas humanas. Os Yaksha, um tipo pouco diferente, mas ainda razoavelmente na forma humana. Os Ganas são totalmente distorcidos. Distorcido significa diferente da forma humana. Portanto, a maioria dos templos que você vê são Ganas, a razão pela qual eles estão colocando Ganas é porque os Ganas desempenharam um papel importante na formação da consciência humana, pois o próprio Shiva é um Gana. é um Gana. E... porque ele é um Gana. Os Ganas ficam em volta dele, é o povo dele. Mas ele assumiu uma forma humana assumiu uma forma humana para ser eficaz com os seres humanos? Mas seus amigos permaneceram nas mesmas formas antigas? Sua forma era suficientemente poderosa e impactante? Eles podiam gerenciar seu trabalho sem alterar todos eles? Portanto, as formas de Gana estão por toda parte? Sendo seres humanos, tentamos fazê-los parecidos conosco, ligeiramente distorcidos, porque não podemos imaginar algo que seja totalmente diferente do humano? Veja, num momento em frente do templo de Bhairavi, dois Ganas estão sentados assim. Talvez eles não se parecessem com isso. Mas nossas mentes humanas são de tal forma que, para ser considerado um ser, eles têm que ter pelo menos uma cabeça. E assim, não podemos... Ele simplesmente parece uma bola. Nós precisamos das duas mãos para fazer com que ele pareça um ser. na nossa mentalidade, se alguém tem que se parecer com um ser, ele deve ter mãos, pernas, tudo, sabe? Talvez eles não tivessem nenhuma dessas coisas. Talvez, o que eu vi foram os verdadeiros Ganas, que não tinham nenhuma forma parecida com o que pensamos. Mas, com o passar do tempo, os artistas, como pode um artista escrever isso e dizer isso é um ser? Se eu lhe mostrar uma forma irregular de um papel e disser que isto é um ser, você não vai acreditar, não é? Pelo menos, devo cortá-lo razoavelmente como um humano e dizer que isto é um ser? Um pouco desse jeito. Você é claramente cortado assim, nós o faremos assim e diremos que isto é um ser. E você diz, ah, ok. Pelo menos uma cabeça, um corpo e alguns membros, algo necessário, não é? Para a mente humana perceber. Assim, durante um tempo, os artistas podem ter continuado a transformar as formas até o ponto em que transformamos um Gana Pati em um Gajapati. Transformamos um Gana em um elefante? O que é uma séria mudança, não é mesmo? Não uma pequena mudança, uma mudança muito grande. Gana Pati significa o chefe dos Ganas. É isso que significa? Portanto, não se trata apenas de ter decapitado a cabeça de alguém e a usado. Ele falou para o Gana, ok, eu vou tirar sua cabeça e colocá-la num corpo humano. Pelo menos você é meio eficaz. Agora, eu me transformei numa forma humana completa. Se eu colocar um corpo humano em você, somente a cabeça não podemos criar. Você será muito eficiente e ele é eficiente, não é? Aceitamos ele porque tem um corpo humano e uma cabeça de Gana. Se ele fosse todo Gana, nós o manteríamos banido. Não fomos nós que o criamos, não o veneraríamos. Mantivemos os Ganas fora dos templos, mas levamos Gana Pati para dentro do templo. Por quê? Porque ele se parece conosco. Portanto, ele pode ter pensado em todas essas coisas e o fez? Talvez, pelo menos, se ele precisasse de um assistente que parecesse razoavelmente humano? Não é mesmo? Talvez, eles simplesmente tenham vindo assim como os vimos no Manasar Ovar assim aos montes simplesmente de um certo tipo. Eles sabiam que nessa forma não poderiam operar. Então, talvez, tenham usado uma terra local para se formar e não puderam se moldar adequadamente e foi assim e assim. Mesmo entre seres humanos, nem todo mundo tem a mesma forma, não é? Então, assim, eles se apresentaram de várias formas e achavam que está tudo bem. Desde que a aparência de um homem é aceitável, eles achavam que tudo bem. Talvez, para ir a uma conferência, ele precise de mais um homem. Então, ele tirou a cabeça dele e a colocou em um corpo humano para cumprir algum propósito imediato, é o que digo. Legenda Adriana Zanotto